Vamos acompanhar essa festa que eu vou mostrar em Sobral. Eu cheguei de Sobral ontem à noite para fazer o programa hoje. Memorável ter de Sobral. O César está me vendo. César Macedo, meu Fifi. Beijo. Obrigado pelo carinho. Obrigado ao povo de Sobral. E veja que categoria é a festa. É o evento que escolhe os homens de sucesso do Ceará. Olha que categoria. Como é bom estar aí com vocês. Salto 20. A quinta edição de homens de sucesso da região de Sobral. Você vai a partir de agora acompanhar comigo esse grande evento que é homens de sucesso, que é uma promoção do queridíssimo César Macedo. Está aqui, você está vendo o César aqui. E você a partir de agora vai conferir comigo esse mega evento. Você vai ver a gente conversando com todos os homenageados que vai valer a pena. Homem de sucesso aqui da cidade de Sobral, no Ceará. Queria agradecer você, agradecer o César, por ter recebido aqui tão bem aqui. E quero também agradecer ao Sobral, que me acolheu tão bem. Porque eu sou de Fortaleza, mas vim morar em Sobral e vim botar o meu negócio aqui. E casei com uma mulher daqui de Sobral. E o Sobral me abraçou. Me abraçou e eu estou seguindo em frente, querendo prosperar. E quem estiver ao meu redor prosperar também. E é isso. Sucesso é isso. Você prosperar e ajudar as outras pessoas a prosperarem também. Muito sucesso na vida política, na vida profissional como professor. Eu elogiei dois filhos, todos os dois foram presidente da Câmara. E eu também fui presidente da Câmara. Na história de Massapê, nunca se fez dois vereadores no mesmo mandato, na mesma legislatura. E graças a esse trabalho, a credibilidade, o insosso, trabalhando pelo social, plantando e procurando colher. Isso é fruto de uma perseverança, de um trabalho de serenidade. Eu vejo essa festa como um verdadeiro estímulo ao homem público, ao homem de sucesso. Eu parabenizo o Cezinha, o promovente dessa festa, que é uma iniciativa brilhante. Porque estimula os jovens partirem também para o mercado de trabalho. E isso é um sucesso também na nossa vida. São poucas vezes que a gente é homenageado individualmente, a não ser no aniversário. Então, assim, para a gente é muito satisfatório. Eu estou muito orgulhoso de ter recebido esse prêmio. É bom para o nosso ego, é um reconhecimento, é muita luta, é muita batalha para chegar até aqui. Graças a Deus, com muita dedicação na minha família, no meu trabalho e tudo que eu faço. E a gente conseguiu isso. E o César me deu o meu maior prêmio lá, quando foi me convidar. Ele chegou para o prêmio e falou, Johnny, pelo pouco tempo que eu te conheço, com todo mundo que eu converso, que eu falo de você, então todo mundo te elogia pelo teu trabalho, por você, pela pessoa que você é. Então, isso aí realmente é o melhor prêmio mesmo assim. É a sensação do dever cumprido, é a sensação da chegada. Quando a gente passa pelo que eu passei e você está no meio de pessoas boas, pessoas de sucesso, homens e mulheres de sucesso, você diga assim, eu trabalhei, eu consegui chegar até onde eu queria. Foi isso, é isso. A sensação é essa, de gratidão, de chegar, de ter garimpado, porque a vida de sucesso é garimpo, desde o início até o final. E hoje é o ápice, né? Hoje eu estou comemorando não só comigo, mas com a minha família, com pessoas queridas, com homens de sucesso também, que fazem parte dessa história. Muito gratificante receber, porque é um reconhecimento pela luta, pelo trabalho e pela dedicação, né? Que os empreendedores têm na nossa cidade, na nossa região, né? Eu, assim, fico lisonjeado pela oportunidade que o César Macedo tem dado, né? E reconhecer que a gente, pelo que a gente tem feito, pelo que a gente tem trabalhado, não só a gente, mas junto com a nossa equipe, né? E minha família, né? Que eu fico muito grato pelo apoio da minha família, pelo apoio dos meus amigos e por todos aqueles que contribuíram com a minha jornada e chegando a esse momento de sucesso, né? É muito gratificante receber essa homenagem do colega Mário Macedo. É um reconhecimento pelo nosso serviço prestado na cidade de Sobral, como vereador. Mesmo sendo jovem, né? Temos desafios, temos responsabilidade. E com 24 anos, receber essa comenda, juntamente com diversas figuras ilustres, personalidades, não só de Sobral, mas da Norte, é gratificante. E motiva cada vez mais a buscar sonhos, a realizar nossos objetivos. Porque o homem é feito de sonhos, objetivos. Apenas 24 anos, a gente ainda pretende almejar mais ares, almejar mais objetivos. E com certeza, com o apoio da família, com amigos, vamos ter mais conquistas na cidade de Sobral. Primeiro, seja bem-vindo a todos os seus telespectadores, você, aqui nessa nossa Sobral. E a gente fica muito honrado com esse evento e poder trabalhar para levar a esperança de sucesso. E é, o sucesso é todos os dias, né? O despertar é um sucesso, dormir é um sucesso, jantar, trabalhar. E o Cezinha está super de parabéns, porque ele revolucionou o mercado social aqui, abrindo a possibilidade de a gente dar para essas pessoas que trabalham tanto, a chance de dizer assim, você é sucesso. Esse evento, Homens de Sucesso, aqui em Sobral, é muito importante. Importante para motivar os homens de sucesso a continuar essa caminhada de tantas batalhas, de tantas superações de obstáculos, de desafios. Mas também inspirar os jovens, os outros homens de Sobral, a também trilhar o mesmo caminho do sucesso, que a gente sabe que não é fácil. E hoje, eu aqui, como patrono, eu tenho a maior honra, a maior satisfação em estar junto com o Cezar, junto com toda a sua equipe, mas, sobretudo, junto com homens de sucesso que estão sendo homenageados. É uma grande satisfação, né? Ter esse reconhecimento. Fico muito feliz dessa homenagem ao lado de pessoas tão ilustres aqui na cidade. E é isso, é satisfação, usação de dever cumprido e um impulso para que a gente continue cada vez mais seguindo adiante, não parando de estudar, não parando de trabalhar. O sucesso, ele é uma coisa que tem várias facetas, né? E uma das coisas é a realização profissional. E é uma satisfação muito grande ter escolhido a profissão que eu amo, que eu sou apaixonado pela medicina. E as pessoas me perguntam, mas como é que você tem tempo para poder fazer tantas coisas? Eu digo, olha, o grande segredo é o amor. Graças a Deus, ao longo de 10 anos de Norte Contabilidade e Soluções Empresariais, nós conseguimos ajudar vários empresários no Brasil inteiro. E a nossa missão continuará sendo essa, ajudar empresários de todo o Brasil a criarem suas empresas e a crescerem suas empresas. É uma sensação belíssima, né? Estar aqui hoje junto com o César Macedo, junto com toda a imprensa, junto a família, os amigos. E o que define essa noite realmente é o próprio nome, né? Homens de Sucesso 2023. São profissionais, são pessoas que destacaram durante o ano, são pessoas que além de seres humanos, grandes profissionais. E hoje estar aqui representa muito para mim. Representa uma carreira que foi muito focada realmente na resiliência, nas dificuldades, principalmente a gente que passou por um momento tão difícil, alguns anos atrás. E estamos aqui com superação. É uma satisfação muito grande ter sido escolhido, ter sido agraciado pelo nosso amigo César Macedo, pela sociedade, vamos dizer assim, porque isso significa o trabalho que nós apresentamos para a sociedade. Eu trabalho no setor público, sou coordenador regional norte do Estado do Ceará, da Secretaria da Fazenda. E o nosso trabalho, ele é feito todo empenhado para melhorar a vida, principalmente daqueles que mais necessitam, né? Festa bonita, né? O César, como sempre, faz uma boa recepção com todos nós. E assim, nessa quinta edição do Homem de Sucesso, eu fico muito feliz de ser homenageado, meu nome sendo lembrado. E aumenta mais o nosso trabalho, né? Assim, aumenta a expectativa, a responsabilidade aumenta mais quando a gente recebe esse prêmio, né? Então, realmente, eu estou muito feliz. É um prazer enorme estar aqui nesse evento Homem de Sucesso. É um personagem chamado Ivo Milgrau, que eu faço homenage ao prefeito de Sobral, o Ivo Gomes. E estou aqui do lado dele, né? Mariano Marques, maravilhoso. E o César Macedo, que é o Amarinho Júnior do Sertão. Uma mistura de Amarinho Júnior com o estilista italiano, né? Eu queria, Mariano, só agradecer a Deus e também dizer a Deus, como eu sou grato, ter nascido no seu mesmo planeta. Porque você, quando é amigo, é amigo. Não é à toa que você já vê em vários eventos, inclusive o primeiro troféu dos Homem de Sucesso, ele foi homenageado. Nós estamos na quinta edição. Estou muito feliz que foram várias categorias, como empresários, médico, advogado, contabilistas, políticos e empresários. Então, são homens que realmente têm história na sociedade de Sobral. E também, não só em Sobral, mas na região noroeste do Ceará. E eu sou muito grato. Nós estamos na quinta edição. E cada dia que passa, cada vez que esse ano que passa, supera mais, né? Nós estamos aqui com a requitada sociedade de Sobral. E sou muito grato a você, meu irmão querido, de estar aqui e te representando o Piauí. O Piauí, que todo mundo sabe, que é o meu amor da minha vida. E eu sou muito feliz também com a presença da Elisabeth Zanovelo, nossa amiga que escreve na revista, colunista da nossa revista também, do Piauí. O Cacala Ramos também, pianista também, que fez a sua apresentação lindíssima. E a Bete, que é correspondente da nossa revista. E o marido, João Zanovelo, também, que estão aqui. E muito feliz, Mariano. Muito grato. É o Piauí vivo, participando desse momento magnífico da sua vida. Você é o cearense que é piauiense também. E a gente não poderia deixar de estar aqui, porque é o momento de festejar, de celebrar esse grande sucesso, de que é homem de sucesso de Sobral. É, realmente, Mariano, é muito importante, porque essa conexão minha com o Piauí, as pessoas pensam até que eu sou piauiense. de tanto eu falar, de tanto trazer pessoas importantes para me prestigiar aqui. Hoje nós temos aqui o doutor Alberto Carapela também, que é primo do Freitas Neto, que é um grande investidor, um amigo do coração. Gente, eu estou feliz, feliz, Mariano. Juntou Piauí, Teresina, Sobral e Fortaleza. Sucesso, sucesso, sucesso! César Macedo, o amado Cezinha da região de Sobral. Sucesso, meu irmão! Muito obrigado. Eu queria aproveitar e dar um beijo para você, de Teresina, meus amigos, preciosos amigos. Que Deus abençoe e eu amo vocês. Obrigado, meu irmão. Mão, ser vitorioso naquilo que faz. O César Macedo já morou em Teresina, ele ama o Piauí, tem família aqui, e uma legião de amigos aqui. E hoje ele mora em Sobral e é o grande sucesso lá.